Não gosto de calor, sou nascido no inverno Tento sentir amor mesmo vivendo no inferno Em tempos de horror enxergamos o fim mais perto Assistindo brigas onde ninguém tá certo Ultimamente eu tô tão quieto e flerto com o futuro Ah, demorou Camisa tipo o Coringa, agora tem a certeza Você é tipo o Baclo do Chudo Blues, eu sou a Leikina da mesa Você não entendeu? Eu faço a rima agora, você que se comprometeu Isso aqui é foda, é o Caziele Não tem problema, te bato igual a Rochelle Entende? Por isso cê treme É Caziele, eu te ganho, então é W e N Tudo bem, moleque, a minha ideia aqui incendeia Não é Rochelle, cê é meu clima, todo mundo te odeia É fora, tá ligado, moleque, nessa parada Vou chegando agora aqui na rima improvisada Você é a Leikina, mas aqui o bagulho é louco Meu nome é Gabriel e hoje o circo pega fogo Deu pra entender o bagulho, agora nessa levada Você é o Caziele, cê é o Fabio Braz, cê não é nada Fazendo a rima agora, meu amigo Não é crise, mas hoje cê corre perigo Eu faço a rima então, agora mano, eu falo pra tu Porque seu rap é só puro voodoo Todo mundo odeia o Cris, vacilão A batalha não vale tique de alimentação Então por que você tá aqui, eu vacilão E tô entendendo toda aqui essa sessão Eu vou matar esses dois, vou mandar pra casa do caralho Tá ligado que agora eu vou chegando no escangalho É fora mesmo, e você é um cabaço Fala de Aleikina, eu tô mais folgado que o Larinho de Palhaço Colarinho de Palhaço? Bagulho tá doido na moral, assim que eu faço Sabe por quê? Mano, nessa levada É perigo, mas sua rima que que tá falsificada Marulho pra quem gostou das simas do Mota E do KZM Marulho pra simas do Mariano e do Gabriel Boa zero os moleque É isso, pala no gato, solta o beat, cachorro E aí começa aí E aí, tem o beat aqui, mano Ó, demorou? Tá comendo? Tá Tá, prepara Chega aí, já faz Ah, ele mesmo, olha lá Olha aí Esse menino é lindo Eu tô indo pra trás toda hora Vai lá nisso, vamos um pouco pra trás Vamos chegar lá Todo mundo odeia o Cris nessa sessão Então pode roubar minha bike igual o Maicão Não tem problema, já que é o KZL Rouba minha bike que cê não consegue fazer RL Demorou, demorou, demorou aí Quer me comparar, ó Fabio Braza, tudo bem aqui no tom Me comparando a ele, tá ligado, é sinal que eu sou bom É fora mesmo, aqui é sem gracinha E você se espaniquei, no pobre louco, Marco Ema ou na varecinha? Rouba bike, Gabriel incendeia Pra roubar bike tem que pedela, coisa que ele odeia Bagulho é muito doido, ele odeia Só que você sai correndo, então sobe numa esteira Já que é bike, agora tente Porque cê não ganha de mim Eu vim arrebentar as corrente Eu faço a rima, agora soa Já que você citou a bike com corrente Cê não consegue honrar a coroa Só que aqui eu desabafo Fala de bike O que cê mais gosta é o garfo Isso que é foda Não tem que não estia Cê fez comparação, você é bom A ironia Fala sua boca mula que aí já dá goela Fala de bicicleta porque você só pega as magrelas Vou tocando em você, tá ligado, é isso sim Eu toco em você que se folha porque você parece touch screen Aê mano Vocês começaram, vocês começaram Vocês começaram, vocês começaram Não, vocês começaram Ainda tem outro outro Aê É bicicleta, mano quem diria Eu atropelo os dois Porque cês vieram pra essa ciclovia Sacou? Mano é tipo atropelamento Porque eu tô batendo nesse gordo que não tem talento Por isso seu rap nunca soa na pista Falou de ciclista Hoje vai preso a Iothar Batista Mato você meu gruto Agora você treme é o problema Falou de touch screen ou android do sistema? Uoooooo Terceiro! 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 Ter crítica basta que você perde o braço não vai entender isso não é uma crítica é que hoje eu sou mítico e a lírica é mítica ele bate em mim na ciclopista tá ligado na moral ele rima bravão deve estar no ciclo menstrual é foda aqui na cena eu chego aqui pesado e já arrumo um problema que ciclo menstrual não é verdade hoje eu te bato cê não tá no meu ciclo de amizade saco aqui cê tá fudido cê é um bosta vai escrever decorada no desimpedido mc que só se preocupa com o look é ciclo de amizade isso aqui é batalha não é facebook então por isso disse ao vivo é facebook não tem conhecimento não boto a cara no livro ó não boto a cara no livro eu tô na aldeia só que eu te bato e eu sou capitão de areia fechou entende mano a rima é feia porque você não agrada essa plateia demorou falou do fábio braza se ligar agora eu vou chegando agora na ideia que te apavora sou dos desimpedidos sim aí eu sou sagaz mano quem é esse cara o que é que você faz quem é esse cara o que que você faz eu faço rap bom coisa que você não é capaz sacou meu mano você não entende falou de facebook o gordo só curte a página da test made por isso cê não faz rap hoje cê quente o gosto do fel do jeito que caca quer já faz cospeita caguinha de leos a missão não ganha de mim porque você não passa de um bostão se não passa de um bostão a gente me aqui a galera do gabriel e do mariano a gente se não mora aí do casal o casal e próxima fase É isso aí.